A gente acabou de receber a resposta e agora o TSE vai ter que enviar para a União Europeia todas as auditorias das urnas, senão o Brasil perderá todas as relações diplomáticas com a União Europeia. Ou seja, ou eles escancaram que eles mentiram para a nação, ou o Brasil vai quebrar, porque sem a União Europeia o Brasil não consegue se sustentar. A verdade e o nosso presidente, o grande Jair Messias Bolsonaro, vai continuar sendo presidente do nosso país. Acabei de sair daqui com os senhores Robit e a senhora Betal, aqui do consulado, que protocolaram e já receberam a resposta. É o Brasil ganhando do jeito certo.